A gente vai se encontrar aqui, no túnel que dá acesso ao gramado, e é essa a sensação, é essa a atmosfera. Quando o Grêmio tá prestes a entrar em campo, a torcida sente, a torcida se levanta e começa a cantar. E é sempre assim, nas laterais, os painéis são verdadeiras obras de arte, são pinturas. Ainda quando o Juliano Nobis, grande artista plástico aqui na capital, que deixou pra gente aqui vitórias de conquistas, o Mundial, as Libertadores da América, a República Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Estaduais, os jogadores que fizeram parte dessas conquistas. Esse aqui é a Almirraça, grandes jogadores da história do Grêmio, como o Alcido Bugri, o Baltazar, o André Catimba, o Ayrton Pavilhão, ali o Renato Portaluppi, bachada, o Olímpico, a Arena, os três grandes estádios da história do Grêmio, onde a gente vai poder enxergar a raça que não tem rosto, a raça que toma conta daquele que se compromete com a camisa e a alma que emana dela. A alma do Grêmio que percorreu essa linha do tempo e que só a torcida é capaz de trazer pra dentro da Arena. E quando os portões se abrem, está autorizado o acesso dos times em campo. E mais uma vez a recepção vai ser muito forte, vai ser muito grande. É sempre muito intensa. Vou ter certeza que domingo contra o Flamengo, mais de 40 mil grêmistas vão se levantar quando o Grêmio apontar aqui na boca do túnel. À direita, ao banco de reservas do Grêmio, à esquerda, ao banco de reservas do time visitante. Fiquem à vontade, sejam mais pra Deus que o Grêmio não se levanta.